Água fresca, sol, praias paradisíacas. Seja bem-vindo a Porto Seguro, na Bahia, onde tudo de bom acontece. E pode se preparar, porque é neste paraíso que acontecerá pela primeira vez a quinta edição dos Jogos de Integração dos Servidores Aposentados da Polícia Federal. Então já anote aí na sua agenda. De 24 a 30 de setembro, Porto Seguro é o seu destino. O evento contará com diversas modalidades esportivas, como natação, atletismo, sinuca e você não pode ficar de fora. Realização, ANSEF, ANSEF Salvador, Polícia Federal, Joia Forte, Apoio, Prefeitura de Porto Seguro.